Todo mundo me pergunta desse pincel aqui. Então, ó, pra começar, ele é um pincel da Keramik 1 quarto da série 343. Como que eu posso fazer, ó? Eu começo aqui com a ponta inteira, tá? Ó, a ponta e venho pra diagonal e subo. Olha lá. Posso fazer esse exercício, ó, diagonal. Tá vendo? Ó, a gente vai melhorando. Isso é uma pétala. Ó, bem delicado, tá? Vamos fazer esse treino. Também pode ser, além de uma pétala, folha. Dependendo, você pode fazer ela maior ou menor, ó. Diagonal pra cá. Levanta, tá? Então, aqui a gente tem um formato. Eu posso, com esse formato, ó, diagonal. Diagonal. Vem pra cá. Diagonal. Vem pra cá. E vou formando. Vou virando aqui, porque é difícil a gente que tá com a câmera. Ó, diagonal. E, gente, ó, essa aqui não ficou boa, não. Já vi que... Não gostei muito dessa flor, não, mas é porque eu tô de mau jeito. Vamos lá de novo, tá? Ó, vem pra cá. Vem pra cá. Tá? Agora eu vou vir pra cá. Ó aí. Agora sim. Fiz uma coisa aqui. Vai pra cá. Vem pra cá. Ó lá. Agora eu já tenho aqui, ó. Posso fazer isso. Fazer com uma cor só, só pra vocês verem, né? E, vamos lá, ó. Tá? Fininho mesmo. E vamos... Deixa eu ver aqui, uma folhinha. Ó. Tudo com um único pincel. Certo?